Mude, tente mudar, cabeça pra cima É muito bom estar com vocês em mais um programa Cabeça Pra Cima. A gente agradece aos nossos telespectadores, especificamente, eu não sei o nome da pessoa, mas o programa de hoje vem a pedido de um telespectador. E é muito legal. A gente está aqui debatendo temas que você em casa pede. Então você já pode começar pensando aí o que você gostaria de ver debatido aqui no programa e mandar uma mensagem pra gente, um WhatsApp, pode mandar um SMS, pode mandar um e-mail, enfim. Tem N formas de você se comunicar com a gente. Todas elas, de vez em quando, estão aparecendo aí na tela. Você pode ir pelo Facebook, pelo Instagram, não é verdade? A Boas Novas tem aí milhares, milhões de likes por semana. Então vocês podem aproveitar ali aquele momento e colocar Cabeça Pra Cima, quero tema tal. E a mensagem vai chegar aqui na gente. O nosso telespectador pediu o tema inferno. Se existe ou não é inferno? E muitas pessoas, claro, acham que o inferno já é aqui. E eu ouço tanto isso. Não, o inferno é aqui. Quando está tão ruim, não tem como piorar. Pior não fica. Aliás, já a gente vai falar sobre a extensão, mas fica sim, a gente está descobrindo que fica. Não é verdade? Outras acham que tanto o céu quanto o inferno é um lugar imaginário. E há também quem creia que o céu, o inferno, como a terra, são lugares muito reais. E aí, o que você acha? Então a gente vai ao intervalo. Intervalo não, é informativo. E a gente volta debatendo. Mas eu quero ainda agradecer aos nossos semeadores. Nós estamos entrando já no nosso 24º ano de existência da Boas Novas. Os 23 já se completaram. E nós chegamos até aqui porque uma comunidade, um grupo de pessoas, milhares de pessoas pelo Brasil, entenderam que a Boas Novas é um projeto missionário. E sustentam esse projeto a cada mês, financeiramente, orando, fazendo alguma coisa. Muito obrigada. Deus te abençoe. E nós continuamos nessa caminhada. E contamos com você. A Boas Novas depende também de você. Torne-se, portanto, um semeador. Ligue agora. Isso mesmo. Tome ação. Ah, o momento está de crise. O dinheiro está difícil. Então é a hora da gente não desperdiçar o dinheiro. Colocar o dinheiro nos lugares certos. E tem aquele dinheiro que é de Deus, que é da obra. Está aqui uma obra missionária, um projeto sério, que você tem acompanhado e você percebe que é terra fértil. Então continue com a gente como semeador. Nós precisamos de você. Vamos então ao informativo e voltamos com o debate. A Bíblia afirma que foi Deus quem criou todas as coisas, inclusive o inferno. A intenção inicial era aprisionar o diabo e os seus anjos. Mas devido ao pecado na vida do homem, o propósito foi mudado. E hoje o lugar é destinado a todos aqueles que desobedecem a vontade de Deus. Há várias razões para acreditar na existência do inferno. Mas nenhuma tão convincente como a que Jesus mesmo disse. Foi ele que em todo o Novo Testamento pinta a figura mais gráfica do julgamento dos condenados. Jesus descreve o inferno como uma fornalha de fogo eterno e um processo interminável de corrupção. Na visão de muitos teólogos, não pode haver um paraíso sem um inferno. Não somente porque o Evangelho fala de ambos, mas porque se não há um inferno, todos os caminhos conduzem ao mesmo local. E se todos os caminhos conduzem para o mesmo local, não faz diferença qual caminho você toma. E bondade e maldade cessam de existir. Igualmente, se todos os caminhos levam ao mesmo lugar, isso faz com que o sacrifício de Cristo Jesus se torne inútil. Por que ele tinha que morrer? Por que ele tinha que trazer redenção? Por que ele tinha que nos dar a alternativa de termos a salvação? Porque, na verdade, quem aceita Jesus, quem não aceita, não vai ficar perdido porque não aceitou. Ele permanece perdido como já estava, a Bíblia deixa isso muito claro, não é verdade? E o sacrifício de Cristo na cruz veio nos dar essa alternativa. Mas vamos lá, vamos conhecer os nossos... Já estou debatendo aqui comigo mesmo, conosco e com o Mário, nosso jornalista. Paulo Moura, muito bom ter de volta, ele é psicólogo, pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio. Passou de família, eu creio, né? Passou de família, exatamente. Muito bom tê-la aqui, pastor. Obrigado, Rebeca. Bom estar de volta ao Cabeça para Cima e sendo ancorado aí por você. Esse tema denso, né? A gente falar de inferno, mas é preciso debater, esclarecer a dúvida daqueles que nos assistem agora. É um prazer estar de volta. Legal. No início do programa, você percebeu que eu dei uma palavra de gratidão aos telespectadores. A gente agradece também a vocês, pastores, que dão do seu tempo. Vocês têm agendas muito ocupadas, é uma forma de cooperar com a Boas Novas. E eles estão aqui, às vezes eu pergunto assim, quantas vezes que outras emissoras seculares lhe convidaram? Mesmo que haja temas apocalípticos, não porque você não tenha competências, pelo contrário, está aí. Mas a gente vê a importância de ter um órgão de comunicação cristão, que dá voz a pessoas que lidam no dia a dia com a família, que lidam no dia a dia com pessoas desesperadas, pessoas que estão se batendo com certo, com errado, que cometeram crimes, mas buscam perdão. E é você que tem que aconselhar, é você que ouve, é você que ajuda. Não desmerecendo, claro, tanto que você é psicólogo, não desmerecendo o psicólogo, que você também é. Mas você está entendendo? A gente quer lhe agradecer. Mas é um privilégio, Rebeca, estar aqui, qualquer convidado que venha a Boas Novas, por causa da qualidade daquilo que é oferecido ao público. Hoje em dia a gente vive refém de algumas emissoras, a própria mídia, né? Que deturpa tantos conceitos, tantos valores bíblicos, a família está sendo... É assustador, é ridículo até. Quando a gente tem uma emissora que se propaga a pregar a palavra de Deus, a investir nos valores que nós cremos de fé, isso é fundamental. Por isso qualquer convidado aqui se sente honrado, privilegiado, e é o meu. Minha honra, é um privilégio estar aqui. Minha gratidão, a nossa gratidão da Boas Novas ao Senhor, e também ao pastor Henrique Araújo, que é deão, professor do Seminário Teológico Betel, e é também pastor na Igreja Batista Vida. Bem-vindo de volta ao Cabeça Pra Cima. Muito obrigado, Rebeca. A gente fica muito feliz, conforme falou o pastor Paulo, a gente pôr ele estar aqui, porque faz parte do nosso dever. Eu entendo que às vezes é uma obrigação em se tratando de debatermos sobre a Escritura para tentarmos intercambiar insights, para daí nós termos ideias, reflexões e esclarecer. Então, servir ao povo de Deus, podendo esclarecer alguma coisa sobre a palavra de Deus, é sempre uma alegria e um privilégio que a Boas Novas tem franqueado, hoje para o pastor Paulo, hoje para mim, e durante esses 24, completando 25 anos de existência, há tantas e tantas pessoas que por aqui passaram. Tá certo. Bem, eu vou pedir licença para chamá-los pelo primeiro nome, que a gente fica mais à vontade aqui, embora que o tema realmente não é um tema de muita vontade, não. Mas vamos lá, porque o que a gente quer é essa tranquilidade, esse debate, esse diálogo, para que a pessoa que está em casa, mesmo num tema denso como esse, fique com a gente e entenda. Eu creio que, de modo geral, o brasileiro, ele é familiarizado, no mínimo, com as questões cristãs, de Cristo, de Deus, do inferno, do céu, né? E não são, eu acho até que por muito tempo, menos hoje, as gerações de hoje, eu quero imaginar que a minha geração, as pessoas que têm mais a minha idade, o inferno foi muito usado como tática de fazer você ir para a igreja. Olha, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Se você não lê a Bíblia, se você não fizer isso, não fizer aquilo, então, ele era usado como uma tática de medo. E por isso, isso fez com que muitas pessoas até desqualificassem, mas a gente sabe que muitas coisas são usadas nesse sentido e nem por isso elas deixam de ser reais, não é verdade? A gente pode dizer, olha, não vale ir naquele lugar ali, porque lá tem um bicho, mas não vale ir para a rua porque o bicho vai te pegar, mas na verdade tem um carro passando na rua. Então, às vezes, o risco que a gente queria preservar aquela criança, seja como for, criou-se essa pecha negativa que fez com que a pessoa falasse, ah, quer saber? Aquilo ali não é verdade, não, porque estavam querendo, era mim, né? E cadê que eu vou para o inferno? E claro que ninguém vai para o inferno porque não vai para a igreja. Está errado mesmo. É verdade. Está errado mesmo. Então, agora, isso não quer dizer que o inferno não existe. muitas pessoas, mas eu acho que o mais prevalente mesmo entre os brasileiros é o inferno é aqui. O que vocês acham disso? Pois é, Rebeca. Respondendo logo o tema do programa, que é uma pergunta, né? O inferno existe? Sim, existe. Infelizmente ou felizmente, quer você queira, acende ou não. Eu já pressupus que existisse. Claro que existe. E nós concordamos com isso. Porque o inferno é um assunto espiritual. E a nossa base para tratar assuntos espirituais é a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. A Bíblia, de ponta a ponta, ela nos mostra a existência de dois estados. O céu e o inferno. A vida eterna e a morte eterna. Aos salvos, aos justos, é destinado a eternidade ao lado de Cristo, a salvação na alma. Quer dizer, a eternidade vai existir para todo mundo. Para todos nós. E há duas saídas na eternidade. Há uma porta e você tem duas opções, vida eterna ou morte eterna. E a morte eterna nós chamamos de inferno, que é um estado de sofrimento eterno. Nada se compara aos sofrimentos aqui, terrenos, que nós temos. Aquilo que espera aqueles que irão para o inferno. Porque o inferno é um sentimento de profundo sofrimento mesmo. Até pela ausência de Deus. O inferno é aqui? Não. Aqui não é o inferno. Eu estava conversando aqui com o pastor Henrique, com você, antes do programa, que os sofrimentos que estamos vivenciando hoje no Brasil e no mundo, em termos, em linhas gerais, mortes, tragédias naturais, corrupção, nada se compara ao sofrimento eterno. Pode ser uma antessala do inferno. Pode ser. Mas nada se compara ao que virá. Eu fui criado, Rebeca, eu tenho 44 anos, mas na minha adolescência, início da minha juventude, havia um filme naquela época que chocava, O Inferno em Chamas. Esse filme era divulgado aqui no Rio de Janeiro, não sei se em outras cidades do Brasil, mas como um atrativo para colocar medo nas pessoas, para que elas aceitassem a Cristo por conta do medo do inferno, do sofrimento. E o filme era muito real, apesar de toda a tecnologia da época, que não era muito grande a tecnologia. Devia ser um canto tosco, mas funcionava. Mas isso era uma coisa que impressionava, que assustava. E muitas pessoas se convertiam assistindo o famoso filme Inferno em Chamas. E perguntando depois àquelas pessoas o que levava elas a tomarem a decisão, pastor, eu tenho medo de ir para o inferno. Quer dizer, aceitava, a pessoa aceitava a Cristo pelo medo do inferno. Hoje em dia, nós não precisamos colocar esse medo, apesar da existência real do inferno. Nós precisamos pregar o Evangelho pela certeza da vida eterna. O céu existe. Então, muito antes de focar na existência do inferno, que de fato ele existe, vamos focar nas coisas boas. Estamos aqui falando dele. Exatamente. O céu existe, a vida eterna existe. Henrique. É interessante que o assunto é momentoso, não é? Inferno, porque como você mencionou, Rebeca, no início, a religiosidade está muito ligada ao brasileiro e à própria cultura. Basta a gente ver as produções culturais. O Isabel e o Prisioneiro, o Alto da Compadecida, Central do Brasil, todas as produções cinematográficas de maior porte no Brasil, elas têm um elemento ali de religiosidade no excuído. Então, isso está na alma do povo brasileiro, dando até a mesma sua própria colonização, cuja discussão girava em torno também de nomes religiosos. Terra de Vera Cruz, Ilha de Páscoa, Ilha de Santa Cruz, ganhamos o nome do Brasil, se referindo à questão do pau-Brasil. Mas até na sua raiz, o brasileiro traz uma questão religiosa. E quando a gente pensa em relação ao inferno, não é um assunto de bom grado, principalmente para quem supõe que tem a possibilidade dele ir. Me parece, e eu não tenho certeza disso, mas eu quero pelo menos elencar dois fatores que as pessoas têm resistência ao inferno. Há mais, mas eu quero elencar pelo menos dois. Primeiro, a nossa mentalidade científica. Falar em inferno, em alguma coisa que a gente não conhece, num tempo em que a ciência só aceita aquilo que é comprovado racionalisticamente, soa um tanto quanto mitológico para alguns. Inferno? Eu nunca fui. Céu? Cadê a foto? Então, no nosso tempo, em que é um tempo de uma mentalidade científica, falar sobre um assunto em que temos um razoável, para não dizer grande desconhecimento, soa resistência para as pessoas nessa nossa maneira de pensar. E o segundo elemento é que, dentre as ciências, a gente tem as ciências humanas, e se a gente pegar, por exemplo, elementos como a sociologia, que vão dizer, desde Rousseau, que o homem é bom, não há malignidade nenhuma nele, ou na perspectiva da psicologia, em que simplesmente falar sobre o inferno, é um assunto que pode trazer temeridade, é um assunto que pode provocar celeuma, pode provocar medo e preocupação. Ansiedade. Ansiedade, já com o mal do século, com a ansiedade, jogar mais ansiedade na vida das pessoas, vamos não orbitar em torno desse assunto. Então, a mentalidade científica e o advento de uma nova forma de enxergar o ser humano, através das ciências humanas, contribui para que o inferno seja um assunto a ser evitado, fora das igrejas e também dentro das igrejas na contemporaneidade. Mas é uma realidade, ele está aí, não aqui, mas num lugar em que Deus preparou, e queiramos e pensemos nós aqui em como não irmos para lá. É verdade. A gente vai falar sobre isso já, é o tema do terceiro bloco. Mas eu quero, nessa virada de bloco, fazer um gancho em cima de algo que o pastor Paulo falou. Ele falou que a questão do inferno é um assunto espiritual. E quando a gente fala de coisas espirituais, então, o plano espiritual está em outra dimensão. Bem, de certo modo até está mesmo, né? Mas a espiritualidade é algo muito real. A Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito. E a matéria, o corpo, a gente vê. A nossa alma a gente não vê. Ela não existe? Existe. E o nosso espírito? Então, o espiritual, ao mesmo tempo que ele é intangível, a intangibilidade dele não tem nada a ver com a realidade dele. Ele é absolutamente real. Então, nós podemos dizer que somos um terço. Um terço do meu make-up, do que eu sou, é o meu físico, é a parte material. Mas a parte imaterial é tão real quanto a imaterial. E até em termos daquilo, os mistérios da ciência, eles estão guardados, eles são todos registrados e trabalhados pelo lado imaterial. A nossa capacidade de pensar, de pesquisar, de questionar, de perguntar, de responder, de buscar, e é completamente real. É verdade. É completamente real. Então, quando a gente fala, e é sobre isso que eu quero voltar falando, sobre a realidade do céu e a realidade do inferno, a realidade das coisas espirituais, sem botar medo. É só a gente olhar para aquilo que a gente é, que a gente entende. É só a gente olhar para o universo onde a gente está inserido, que a gente entende. Deus se revela através, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele fez o céu, ele fez o inferno, ele fez o firmamento também, ele fez tudo. Então, aqui, de alguma forma, a gente tem que, como vislumbrar, a gente tem paralelos que nos levam a entender. Ai, esse lugar é o céu. A gente fala, aquela praia linda assim. Por que a gente diz isso? A gente volta já já. E o intervalo, o debate continua, e o nosso tema hoje é se o inferno existe. E uma das questões que ficou pendente do bloco anterior para esse, é a questão colocada pelo pastor Palhares. Cada um colocou as questões que estão vindo para o segundo bloco. A questão, por exemplo, e é de fato um assunto espiritual, o céu e o inferno. Então, por que a gente fala que é espiritual? Então, as pessoas presumem que ele é algo assim, etéreo, entendeu? Que é algo de uma dimensão, isso, é algo abstrato. Então, que não tem a ver com realidade. Não percebendo, de certo modo, o que estão falando. Porque nós, nós, cada um de nós tem em si a matéria, mas tem a alma e tem o espírito. Então, aquilo que é de mais precioso e mais valioso da ciência, da literatura, do conhecimento, está justamente não na matéria, mas está nessa área espiritual e material da nossa alma, do nosso ser, da nossa psique, que são coisas que Deus colocou em nós. Acho que uma outra palavra muito interessante, que eu até citei no final do bloco anterior, é que Deus, o salmista fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia conversa com outro dia, amanhã o sol vira dia, noite, e a gente olha assim, e a gente até, na nossa linguagem do dia a dia, cara, que inferno, olha esse calor. Então, a gente chega num lugar maravilhoso, nossa, estou no céu. Então, é um local real, existe, apesar de ser esse aspecto espiritual, e quem fez, por exemplo, o inferno? Para quem que ele foi feito? O pastor Henrique colocou muito bem no bloco anterior a dificuldade que nós temos de lidar com aquilo que não é concreto, visível, né? Aquilo que eu não posso apalpar, eu tenho dificuldade em acreditar. A parábola do Rico e do Lázaro, Lucas, capítulo 16... É uma parábola ou Jesus estava falando de um CCC? Eu creio como uma parábola, porque o que é uma parábola? É uma história que Jesus criava ou que ele tinha experimentado e que ele queria ensinar uma verdade, basicamente isso. Ele pegava algo do cotidiano, então, um acontecido para ilustrar uma verdade. Ilustrar uma verdade, exatamente. A grande lição da parábola do Rico e do Lázaro, na minha concepção, é que não há possibilidade de comunicação entre mortos e vivos. Não há essa possibilidade. Então, aquela coisa do Espiritismo, dos médios, se comunicam com os mortos e trazem informações desse mundo além, para o mundo daqui, isso não existe à luz da palavra de Deus. São Espíritos, e os Espíritos existem, mas não é Espírito daquele morto. Exatamente, exatamente. Então, não há comunicação entre aqueles que estão mortos e aqueles nós aqui que estamos vivos. Então, a grande lição da parábola é esta. Não há como você interagir, estando no céu ou no inferno, com aqueles que estão aqui na Terra. A Bíblia, ela é muito interessante, porque Deus só nos permitiu conhecer o que está além através da palavra de Deus. E ela já é suficiente. Então, tem pessoas que começam a loucubrar, criar suposições, histórias, fantasias em cima daquilo que a Bíblia não nos orienta. E se ela não orientou, não abriu, é porque não é para entender. O céu é um lugar, mas não é um lugar físico como nós acreditamos. O inferno é um lugar, mas não é um lugar físico como nós acreditamos. Ou seja, a palavra inferno vem lá do Antigo Testamento, Sheol, profundezas da Terra. Então, uma vez, um adolescente perguntou, pastor, então se alguém cavar um buraco na Terra, vai chegar lá no inferno e vai presenciar o inferno? Claro que não. Ele falou, se alguém subir, então, pegar uma espaçonave superpotente, subir, 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 vai visualizar o céu? Também não. Então, não é um lugar físico, não está na geografia, você não encontra ele no mapa mundo. Mas a física é dimensional, então. Exatamente. Porque como nós, digamos assim, os anjos, ou mais tarde nós iremos para lá, mas nós iremos para lá como seres espirituais. É um lugar espiritual, que existe. É fato, porque a Bíblia relata, eu não tenho conhecimento de pessoas que foram e voltaram para contar, não tenho, não acredito que alguém possa ir ao inferno e voltar para contar. Existem muitas piadas, muitas histórias. Só Jesus que foi lá. Exato, ele tem a chave. Por quem o inferno foi criado? Pelo próprio Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Aí, a gente vai entrar na questão da soberania. Agora ele criou porque anjos caíram. Anjos caíram, exatamente, na soberania de Deus. Como é que Deus permitiu que no céu entrasse o orgulho, o vaidalho, a soberba, a ponto de um anjo de luz, querer ser igual a Deus ou superior a ele? Isso num paraíso celestial. E aí Deus baniu do céu o diabo e seus anjos. Lúcifer ali foi retirado das hostes celestiais, foi jogado nas profundezas da terra. E a Bíblia em Ezequiel fala muito claramente desse estado que foi criado. O inferno é um estado, é uma situação, é um lugar onde reina Satanás e não há no inferno espaço algum para paz, para harmonia, para graça de Deus. Aliás, não há no vocabulário de Satanás a palavra graça, misericórdia, porque só existe ódio, desamor, enfim, tudo que de ruim existe. Então, o inferno existe. Como disse no primeiro bloco, felizmente ou infelizmente, para aqueles que acreditam ou não, e vamos falar um pouquinho depois de como não ir para o inferno, né? Qual é a solução para aqueles que não querem ir para o inferno? É interessante, né, que o Paulo falava sobre como o orgulho entrou no céu, não é? E Agostinho dizia, foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Então, às vezes, a gente fala do filho com carinho, né? Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha esposa, mas o orgulho, no latim, ele tem uma conotação que é um pouco pejorativa que o Agostinho explorou. Então, o coração, às vezes, enganou. A gente tenta assegurar. Eu estava lembrando do Agostinho quando o Paulo falou. Mas em relação à questão da intangibilidade, do não tocar, do corpo espiritual e coisas assim, cabe, eu acho, que ao telespectador, a pessoa que está nos vendo, né, ela lembrar que exatamente nesse momento, enquanto ela está nos vendo, enquanto nós estamos nesse debate, há forças que nós não percebemos, mas estão operando aqui. Uma delas, fisicamente falando, é a força da gravidade. Nenhum de nós pode pular mais, se não estiver muito preparado, mais de um metro de altura. Eu não sei se nós aqui seríamos capazes, né? Estou supondo que não, né? Eu não entendo sem colher a perna. Mas porque há uma força invisível que nós não vemos da gravidade. Operando de noite, nas marés, também pela manhã, nós não vemos, mas elas estão agindo. Os ventos estão sofrendo. A todo momento estamos aqui. As forças atmosféricas que atraem o calor, o frio, a chuva. O ar respirando, o que nós estamos respirando aqui, não percebemos, mas estão aí. Da mesma maneira, também céu e inferno. Então, acho que seria bom para quem nos vê lembrar da gravidade em relação ao céu e inferno. Não vemos a gravidade, não vemos o céu e inferno, mas são realidades presentes. Mas dizemos que, não havendo a materialidade ou físico, às vezes não haverá corporeidade. A gente só precisa lembrar um pouco do que Paulo fala, porque Paulo diz que o que é mortal agora se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós teremos corpos espirituais. Então, não termos matéria na perspectiva hebraica, não significa exatamente não termos corpo. Por quê? O rico e Lázaro, na parábola, o rico, ele sente sede. E que sede é essa se ele não tem um corpo físico? Ele não tem uma matéria, mas ele tem um corpo que é um corpo espiritual, porque ele ainda mantém a sua identidade, a ponto dele conhecer Lázaro. Então, Lázaro ainda tinha alguma identificação que o percebia. Mas é um corpo incorruptível também, porque ele não é eterno. Transformado, eterno. Mas ele tem alguma coisa que o caracterize como tal. Por quê? Conforme o Paulo mencionou em relação à questão de Jesus querendo ensinar a lição de que o inferno é uma realidade, ensinar que é intransponível a comunicação, também há uma lição ali que é a lição justamente de como o hebreu ele via o inferno e o céu. Na concepção hebraica, você tinha o Seol, que é o mundo invisível, dividido em duas partes. Uma chamada seio de Abraão, ou paraíso, separada por um grande abismo, e a outra era justamente a Ugeena. Isso na concepção hebraica. Que é emprestada da concepção grega. Na concepção grega, você tinha o Hades, o seu correlato grego, que era separado em Campos Elísios. Temos até uma localidade próxima ao Rio de Janeiro com esse nome, não é? Que seria o correlato ao paraíso grego, ao paraíso hebraico. E você tem o Tártaro, que é justamente por os espíritos maus, que é correlato ao Geena no grego, ao Ugeena no grego. Jesus pega essa mentalidade hebraica para dar uma explicação, para falar que existe um mundo invisível ao qual nós havemos de prestar contas. Então, é uma realidade que quem fez a iniquidade estará prestando contas eternamente no inferno. E quem fez a bondade, em Cristo, essa bondade, não pelos seus próprios atos, não pelas suas ações, mas em Cristo, ela estará juntamente ao lado do Senhor eternamente. Então, essa mentalidade hebraica e grega estão nessa parábola de Lucas 16, E o pedido que o rico que estava no inferno falou, olha, vai lá avisar meus irmãos. Comunica, né? Ele falou, eu já mandei os profetas. Eu já mandei todo mundo e eles não quiseram ouvir. Então, a Deus não manda mortos de volta, como você falou. De onde surgiu, então, o purgatório? Interessante, não é? O purgatório, ele é uma doutrina que, para muitos, ela encontra a sua raiz em Agostinho, que é o seu sistematizador principal. É um teólogo, tanto benquisto de protestantes como benquisto de católicos, que nasceu em 354, morreu em 430, em Itagast, no Mídia, norte da África, e ele lança os fundamentos da doutrina do purgatório. O purgatório é um local de transição. Então, o purgatório foi o que surgiu bem depois de Cristo, três séculos depois. Três para quatro séculos depois de Cristo, uma doutrina sistematizada para dizer que aqueles que não, que pecavam depois de receberem o batismo, que era considerado um sacramento, e ali a pessoa era salva, tinha a possibilidade dessa salvação, se ela cometesse pecado depois eles seriam purgados em algum lugar pós-vida, que seria justamente purgatório. Mas é uma doutrina que ela vem em três a quatro séculos posteriores à Cristo. É óbvio que ele deve ter os motivos dele, mas assim, há base bíblica para isso? Existem, alguns textos bíblicos dependem da maneira de quem lê, de quem vê, não é? Então, alguns vão buscar base, principalmente em textos véteros e testamentários de livros que não fazem parte da Bíblia protestante. Você tem alguns livros a mais que foram inseridos em 1546, 16 séculos, livros não canônicos. E aí, nesses livros você encontra alguma base para aqueles que assim o leem dessa doutrina chamada de purgatório. Mas a Bíblia como nós a temos hoje não dá base para isso. Não, não tem base para o purgatório. Principalmente em Hebreus 9, 27 que dizia o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juiz. Segue-se o juiz. Vem o juiz. Não o purgatório. Tem muitos textos que apontam sobre a importância de você se acertar, digamos, a escolha que é feita, ela é feita antes de você morrer. É. a responsabilidade que a gente vai inclusive falar sobre isso. É isso mesmo, Paulo. Pois é, é fundamental a gente então focar nas opções que nós temos antes da morte. Porque nesse período de tempo entre nascimento e morte estão todas as nossas escolhas. A principal delas é quando o ser humano consegue compreender-se pecador, ele se arrepende dos seus pecados e ele percebe que existe uma vida eterna destinada a ele. e a decisão é tomada aqui, neste exato momento. Então, a gente precisa realmente focar no céu. Eu achei interessante que o Henrique falou, segundo Agostinho, que no momento em que ele tomava, não sei, a crisma, não sei como chama. A confirmação crisma. Isso. Então, ali, se ele pecasse depois, ora, nós pecamos todo dia, João fala disso. Então, a confissão que no nosso caso biblicamente nós acreditamos que há um só mediador conforme também disse Hebreus entre Deus e o homem que é Jesus Cristo o homem, o nosso Cristo, o nosso salvador, o teu salvador, aquele que morreu por você, por mim, não foi só por mim, não. Todo aquele que confessa o nele, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, quem confessa o seu nome eu tenho como salvador. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, é a ele que a gente confessa os nossos pecados e é ele que tem poder de nos perdoar. Então, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar da injustiça. Então, por mais que eu tenha me convertido um dia ou na igreja católica como se faz, feito a crisma e depois, posteriormente, eu venho a pecar, ora, eu tenho que novamente voltar a Deus e confessar para me manter em comunhão com Deus. Pois é, o catolicismo por ser o primeiro ramo do cristianismo instituído, porque, dicas de passagem, a igreja não se formou católica, ela se transformou em católica. A igreja de Cristo não é católica, apostólica, romana, é uma igreja cristã a partir do século III, que ela se institucionalizou e ela se transformou nesse poderio econômico, político, que existe até hoje. Mas ela instituiu alguns dogmas ao longo da história e que depois esses dogmas foram caindo. Alguém lembra aqui de Galileu, que um dia disse que a terra era redonda, esse cara foi excomungado, principalmente. E depois chegaram à conclusão com as grandes navegações de que realmente faz sentido. Quando Lutero, por exemplo, fez o protesto, digamos, e os protestantes surgiram, é porque as pessoas com indulgências estavam comprando a salvação e a salvação não só é comprada pelo sangue de Cristo. Certamente a questão envolvendo o limbo, né, pastor Henrique? A questão do limbo também. Então, assim, a igreja vai revendo o limbo, né? Que era aquele estado... Vamos fazer o seguinte, o limbo, a gente volta já já, Henrique. Hoje estamos debatendo a existência do inferno. Cremos. Somos do consenso aqui de que o inferno existe. É um local real. Em que dimensão ainda, né, tem a questão, embora cremos que quem vai estar lá tem um corpo, sim, pode não ser esse corpo, material, essa matéria aqui, mas é um local muito real. Foi citado aqui agora no intervalo, achamos interessante, da obra de Dante, o inferno de Dante, a plaquinha de entrada, deixa aqui toda esperança. É verdade, é um local onde não haverá esperança. Essa era a visão que ele teve, pelo conhecimento que teve, e não creio que seja uma visão equivocada, não. Mas estávamos falando do limbo, sobre questões, dogmas, dogmáticas que foram estabelecidas, até baseado em cima de livros não canônicos, ou seja, livros que não pertencem ao cânon da Bíblia, que criaram, então, por exemplo, o purgatório. Foi abolido o limbo recentemente? Explica para a gente, Henrique. Que coisa, né? É bem difícil a gente compreender ou assimilar isso, porque em qualquer sistema teológico deve haver coerência. Uma vez que você tira um elemento que é considerado fundamental como limbo em determinadas tradições religiosas... Rapidinho até para o nosso telespectador, o que é o limbo? O limbo é um lugar que pode ser dividido em dois limbos. O limbo patrum, para onde vão os adultos, e o limbo infantum, para onde vão as crianças. Crianças não batizadas e depois não crismadas não receberam a salvação. Então, essas crianças que morrem sem ser na chamada idade da razão, vamos dizer, antigamente eram seis, sete anos. Hoje se baixou porque a criança está muito esperta, três, quatro anos. Morreu um bebezinho, ela vai para o limbo um lugar onde ela está ali sem ter sido batizada porque não recebeu a salvação. Isso foi abolido recentemente. A perspectiva de limbo. Por quê? O limbo foi instituído pelo magistério de algumas tradições religiosas, mas só que o magistério revendo que não havia base bíblica, base escriturística e reatualizando a sua teologia, fez simplesmente a abolição da doutrina do limbo. Ora, uma vez que eu tenho um sistema teológico em que eu tenho um elemento que é tão fundamental, ainda que eu tenha a abolição disso, eu tenho que ter uma sugestão ou explicar o porquê. Infelizmente, as explicações são razoavelmente muito insuficientes para a questão da abolição do limbo. Uma das coisas que Martinho Lutero questionou, ainda mencionando alguma coisa em relação ao nosso bloco anterior, é que o Lutero, por todas essas incertezas em quem acredito, em quem deixo de acreditar, qual é a minha base, o Lutero disse, vou acreditar só na escritura, só na escritura, fechou a questão e aquilo tranquilizou o coração, por quê? Ele entendeu que tudo aquilo que ele fizesse não poderia levá-lo, seja para um limbo patrum, um limbo infantum, para um purgatório, porque toda essa obra seria insuficiente. Então, ele pega alguns textos como, por exemplo, Romanos 1,16,17 ou Mateus 5,1,12 que diz, por exemplo, bem-aventurados os mansos, Mateus 5,5, porque os mansos herderam a terra. E Lutero, há salvação. Mas ele entende que toda mansidão, todas as bem-aventuranças e benesses do Sermão da Montanha só podem ser cumpridas em Cristo. Bem-aventurados os mansos porque herderão a terra. Mateus 11,27, aprendei de mim que sou manso. Então, ele vai entender que tudo na vida dele tinha que estar centralizado em Cristo, porque Cristo herdou a salvação porque não pecou e se ele estivesse em Cristo seria salvo. Cristo é o segredo. E as pessoas, infelizmente, ainda criam algumas doutrinas que não têm base bíblica e aí não têm nada a ver com Cristo. Lutero falou sola fide, sola gratia, sola graça, sola escritura, sola bíblia, sola escritura, sola o Cristo. Cristo a gente vai ter resposta. Não é isso, pastor Paulo. E a principal contribuição de Lutero com a reforma, na minha opinião, é você institucionalizar a Bíblia como única regra de fé e de prática. Pronto. Aí você mata qualquer tipo de influência externa, de um dogma criado, de uma revelação externa que não tem base bíblica, de um sonho, de alguém que se acha profeta, um extremo revelador. O próprio Jesus falou, olha, vão vir dizendo isso, vão vir dizendo, não acreditem, porque fiquem apenas... E tudo que tem depois, tudo que vem além, gera muita dúvida, né? E geralmente, e gera dúvida, e gera um monte de fantasia. Por isso que eu acho interessante, no primeiro bloco, o pastor Henrique citou a questão dos filmes, né, brasileiros, muitos deles, assim, obras belíssimas, mas que quando foram traduzidas para a tela, levaram para o imaginário popular uma série de fantasias sobre o céu e o inferno. É a questão do inferno de Dante. Exatamente. Você tem dez camadas de inferno bem fantasioso. Exatamente. E aí acaba estourando uma coisa irreal. Claro. Totalmente fantasiosa. Eu creio que o céu existe, que o inferno existe, mas eu conheço religiosos que não acreditam no inferno. Eu também. Não acredito. Até mesmo movidos por uma teologia liberal, que não que na Bíblia é como única regra de fé e de prática. E acho que tudo isso é fantasia, criação humana para assustar as pessoas. não tem como a gente olhar para o que está acontecendo no mundo hoje e não acreditar que não haja inferno. Até pela justiça de Deus. Rebeca, é só você ler Mateus capítulo 13, por exemplo, quando Jesus fala das últimas coisas, do que aconteceria. Gente, é o jornal do dia. É o que está acontecendo neste mundo hoje, nesse mundo tenebroso, nesse mundo cruel, desumano. É verdade. A Bíblia se revelando, se mostrando. Como não ir para o inferno? Essa é a questão, o nosso alvo, o nosso terceiro. É para agora? Já agora. Ou para o próximo bloco? Não, é para agora. A gente podia cantar um hino. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de rir. Cristo é o caminho. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador e um só intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. A questão é que, infelizmente, desde a perspectiva da Renascença, em que o homem foi exaltado ao ápice de toda a glória, do século XIV, do século XVI, passando pelo iluminismo, passando por outras maneiras de pensar, em que o Rousseau, ele vai basicamente degladear com, por exemplo, vamos pensar aqui, Thomas Hobbes. Hobbes, ele vai dizer que o homem é o lobo do outro homem. Mas Rousseau vai dizer o homem é intrinsecamente bom. Essa perspectiva de que o homem é bom, de que o homem pode fazer todas as coisas e que não existe um pecado hereditário, é uma perspectiva que simplesmente está na mentalidade do ser humano, na contemporaneidade. Tanto que você conversa com alguém e diz, rapaz, você não tem medo de ir para o inferno, não? Ele diz, eu nunca matei, nunca roubei, nunca falei mal de ninguém. Como eu vou para o inferno? Porque ele entende que ele é intrinsecamente bom. Agora Henrique, deixa eu colocar uma pergunta. Você percebe que isso é muito a mentalidade de quem vive no mundo ocidental, capitalista, um mundo... E olha que o Brasil tem muitas mazelas, mas já o Brasil começa a ter suficiente conforto, digamos, alimento. Porque geralmente quando as pessoas estão bem financeiramente, elas tendem a depender mais do dinheiro e esquecer de Deus. as coisas espirituais se tornam mais distantes. Quando você fala com pessoas que estão em situações outras do mundo, em outros lugares do mundo, por exemplo, eu não sei o caso de vocês, mas no meu caso eu fendo tendo um pouco de contato fora, com campos missionários, com pessoas. Então a gente vê que a perspectiva, porque é um elemento cultural, mas eu vejo que essa questão cultural, ela está muito, ela está intimamente ligada com o estado daquela sociedade naquele momento. então as culturas europeias, americanas, já até sul-americanas mais afluentes, elas tendem a ter essa visão mais, dessa linha que você está descrevendo aí, mais humanista. Tem a ver, me lembro uma vez, eu pastoreava uma igreja chamada Gamade Miss que ficava no sul de Stuttgart e evangelizando na rua, me lembro como se fosse hoje, Rebeca, entregando folheto naquela evangelização tradicional, folheto para um, para outro, isso em 2003, o rapaz perguntou o que é isso? Falei, isso é um folheto, ele amassou na minha frente, bateu no braço e disse, para que eu preciso de Deus? Meu braço me deu minha família, me deu minha esposa, me deu meu dinheiro, me deu minha cabeça, me deu meu intelecto. Onde é que Deus entra nisso? Foi a pergunta que ele fez para mim que expressa essa mentalidade humanista de tanta gente, só que ele esquece que ele tem tantas coisas que ele não percebeu que hoje não é Deus. que foram construídas em cima de uma base que foi, digamos assim, edificada com choro e suor de quem cria em Deus. A Europa é o que ela é, a América é o que ela é, as principais universidades norte-americanas. pessoas que temiam a Deus, a política, a moral, as leis daquela nação foram construídas em cima do pensamento e da moralidade de pessoas que temiam a Deus de todo o seu coração. Quer dizer, ele goza de uma benécia que ele, a ignorância, me assusta isso. Você está entendendo? No entanto, aquela pessoa que não teve essa benção e vive num mundo mais real, de mais sofrimento, de mais tristeza, ela não foi, não foi construído para ela, essa lei, os antecessores ali, a crença em Deus, eu sei que eu estou assim um pouco, mas faz sentido para você isso? Como é que é isso? Você vai para lá, meu irmão, você fala de São Inferno, é muito real. É o pensamento da pós-modernidade, a pós-modernidade é a histórica, para a pós-modernidade, para o tempo em que nós vivemos hoje, a contemporaneidade, não existiu nada antes de mim. A tradição dos meus pais, as questões antigas, as pessoas passam por cima da fundação das universidades norte-americanas com bases evangélicas, dos primeiros cientistas como Isaac Newton, como Galileu Galilei, que falando que a terra era redonda, ele mesmo falava, um dito dele, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Isso é Galileu Galilei crendo na encarnação de Jesus, os primeiros cientistas, os fundamentos da sociedade, mas só que hoje o homem se esquece, esse homem que bateu no braço e virou para mim, ele se esquece de Lamentações 322, que diz que hoje lá pelas 3, 4 da manhã, Deus foi lá no seu barril de misericórdia, pegou uma porção de misericórdia, afofou o meu travesseiro do lado, deu um beijinho na testa de você, na minha testa, na testa de cada um de nós, colocou uma porção de misericórdia e sussurrou no nosso ouvido, isso aqui é para você acordar hoje. Aquele homem que bateu no braço não ouviu isso, e muita gente não tem ouvido que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã, para cada um de nós. É lindo, é perfeito, é perfeito. Bem, eu antecipei porque a gente vai ter que virar para o terceiro bloco, porque eu queria entrar logo nesse assunto, porque eu sei que ele é longo, mas ele nos desperta e nos faz, eu espero que o programa de hoje esteja nos fazendo repensar, porque eu vejo assim que essas questões, elas envolvem uma certa paixão, elas envolvem o medo, entendeu? Então, às vezes nós temos a posição que temos por questões que tem um cunho muito polarizado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, por que se usou a tática do medo durante tanto tempo? Então, não, não vamos falar de inferno, porque o inferno causa medo. Porque se usou, então a gente vai para o outro lado, porque não pode, não, não se fala desse assunto, porque basta, entendeu? E isso é um desfavor também, do jeito que você não deve usar o inferno como, Tati, olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você, perdão, vou até, acho que vocês vão entender, se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você usar bermuda, você vai para o inferno. Claro que pode haver histórias, mas espera lá, você está entendendo. Então, agora, em nome de corrigir isso, o que as pessoas fazem? Partindo para o outro extremo. Elas saem do oito e vão para o oitenta. Então, de repente, no nome de como certas coisas foram feitas, como a ética foi construída, então, você vai, por exemplo, numa Alemanha hoje, as pessoas são basicamente honestas, agem de uma forma, mas por que elas agem daquela forma? Porque alguém cutiu, falou, olha, assim você fará, porque assim o Senhor teu Deus ensina. É verdade. Só que daí, pelo caminho, o Senhor teu Deus ensina, saiu do cenário, e aquela pessoa pensou, então, que ela está ali, como você falou, e Deus com a misericórdia dele. Então, da gente parar para pensar, de onde que nós tiramos o pensamento que a gente tem? E, digamos assim, no mínimo, sermos sensatos, sermos equilibrados, estarmos atentos para um mundo tão material que nos cerca, mas um mundo tão imaterial, como você tão bem descreveu, com a lei da gravidade, com as leis da física, com tantas leis que nos cercam, que a gente não vê. Mas elas são muito reais. são muito reais. Como? Como? Para quem Deus preparou o inferno? Para quem Deus preparou o céu? E, para nós, é claro, eu gostaria que vocês dissessem até porquê, que é importante, a Bíblia aponta, de onde que vocês tiraram o entendimento, que essa escolha é feita aqui em vida agora. porque que é relevante pensar sobre isso hoje. Ah, eu lá quero pensar nisso ou não. E aí, como é que fica? A gente volta já. A gente vai encerrando o programa top. Tão bom que eu confundi o bloco, eu estava achando que ainda estava passando para o terceiro bloco. Mas a gente já vai encerrando e vai ter música boa, como sempre. Comentários finais, que a gente até deixou. A gente, graças a Deus, falou sobre a questão realmente de como chegar lá, né? O que que te leva a entender, Paulo, que é a escolha, o negócio é agora, não é a coisa para ficar para depois, não. É na Bíblia, a minha única regra de fé e de prática. A Bíblia diz em João Evangelho de João, quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Em contrapartida, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, a opção é tão simples assim, não precisa confundir, não precisa pagar promessas, não precisa fazer o bem. Aliás, boas obras não salvam, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Elas são resultado de andar com Deus. Consequência da sua fé, de você andar com Deus. Então, não precisa elucubrar, fantasiar, filosofar, querer reinventar a roda, vai para o simples. Clama a mim e responde a ti. Pronto. Vem para Deus. Entrega a sua vida a Cristo, você não vai ter mais esse medo da morte, essa dúvida se o céu e o inferno existem, porque a fé no nosso coração... Você tem medo da morte? Eu não. Estou tranquilo. Não quero morrer agora. Óbvio. Mas se morrer, ou melhor, quando morrer, estarei em paz com o meu Senhor. Eu não perco o sono com isso. Não, não, nunca. Não, fico tranquilo, porque eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Jesus me dá esta garantia. Então, para aqueles que nos assistem, que não têm a certeza da sua salvação em Cristo, busque a presença de Deus e só Jesus Cristo salva. Não há outro caminho que nos leva a Deus. Henrique. Mateus 10, 32 e 33. Qualquer que me confessar, disse Jesus, diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas o contrário é verdadeiro. Qualquer que me negar, diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, Cristo instituiu um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, muitas vezes, o telespectador pode ficar em dúvida por tantas coisas que houve, tantas vozes equívocas, não é? O meu convite a cada um que está nos assistindo é o seguinte, faça um teste. A gente convida o telespectador a fazer um teste. Mergulhe em Cristo, porque a Bíblia diz, como dizem as escrituras acerca de mim, João 7, 37, rios de água viva fluirão no seu interior. Se está faltando paz a quem está nos assistindo, busquem Cristo, porque Ele dá uma paz eterna e fazendo esse teste, eu acredito que Ele encontrará o caminho para o céu, consequentemente, o inferno nem vai passar perto de possibilidade de Ele estar lá entregando a vida dEle a Cristo. Está certo. Está aí colocada com bastante tranquilidade, bastante clareza. Eu observo hoje em dia muito essa questão das pessoas não quererem falar, por exemplo, você está num ciclo, aquela pessoa está com CA. É como se se falar a palavra câncer vai pegar câncer. Então, você fala a palavra inferno, as pessoas não falam. Gente, nós não somos intrinsecamente bons, não. Nós não somos. Nós somos intrinsecamente maus, egoístas. O nosso pendor é para o mal. E também, Rebeca, uma coisa que eu preciso falar agora, nós vivemos uma geração do aqui e agora. É uma geração do preocupado com aquilo que traz conforto, prazer para aquele momento. Então, muitos não estão preocupados com o futuro. Então, essa é uma preocupação latente em todos nós. Nós teremos um destino. Ela é sensata, ela é do bom senso. E aquele hino sacro fala muito bem sobre isso. Meu amigo, hoje, neste momento, tu tens a escolha. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Então, enquanto você tem vida, você tem a opção de escolher Jesus. Paulo, não é só uma geração de hoje e agora. É uma geração hedonista. Busca o prazer, é verdade. Um prazer. Eu tenho o direito. Eu trabalho tanto. Eu tenho o direito. Então, às vezes, ela não está disposta a andar com Cristo, porque ninguém tem que dizer para ela. Ela sabe que aquele caminho do prazer desenfreado, da promiscuidade, é um caminho que ela está desonrando o corpo dela que é o templo de Deus. E o maior prazer virá depois. Então, intrinsecamente, a gente é para esse caminho. E a Bíblia fala mesmo que o caminho que leva a Cristo é um caminho estreito. É um caminho da gente negar a si mesmo e tomar a nossa cruz para servir a Cristo. É verdade. Então, a gente só quer apresentar as coisas como se elas fossem boas. Mas a gente está velho de saber que tudo que vale a pena na nossa vida não é fácil, não. Então, a salvação, a renegação. Ela não é diferente. Nós não podemos fazer nada. Cristo fez tudo. Agora, nós temos que fazer o mínimo para sermos os discípulos dele. O mínimo que ele convida a nós mesmos. Negar. E crer, confiar nele. Exatamente. Entendeu? E ter essa segurança. Muito obrigada pela presença. Um abraço a cada um de vocês ligados, aos nossos femeadores. E a gente termina o programa com Nova Igreja. Um grupo de louvor maravilhoso. E a gente termina os animadores, Brilhou na escuridão do meu entendimento Me revelou quem Tu és em mim E quem eu sou em Ti, amado Salvador Tua luz brilhou na escuridão do meu entendimento Me revelou quem Tu és em mim E quem eu sou em Ti, amado Salvador Os meus olhos foram abertos E eu vi o Teu amor no vinagre E ali eu recebi o Teu perdão E ali eu encontrei o Teu favor E ali eu recebi a vida abundante E ali o Teu amor me alcançou Os Teus olhos foram abertos E eu vi o Teu amor no vinagre E ali eu recebi o Teu perdão E ali eu encontrei o Teu favor E ali eu encontrei o Teu amor no vinagre E ali eu encontrei o Teu favor E ali eu encontrei o Teu amor no vinagre E ali eu encontrei o Teu amor no vinagre E ali eu encontrei o Teu amor no vinagre E ali eu encontrei o Teu amor no vinagre E ali eu encontrei o Teu amor no vinagre E ali eu encontrei o Teu amor no vinagre